Boa noite, estamos chegando aqui para mais uma apresentação da nossa resenha esportiva, a nossa tradicional resenha esportiva, sempre nas noites de segunda a sexta-feira, estando levando para você a maior informação do esporte amador aqui de São Luís do Maranhão, a capital considerada como a capital brasileira do reggae, mas também a capital brasileira do futebol amador também. É, vamos também colocar isso aí, o futebol amador é sempre que tem uma história de muitos e muitos anos, mas a gente hoje mostra não só para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, saber que aqui no Maranhão acontece todos os finais de semana, também durante a semana aí, a maior movimentação do futebol amador aqui da nossa capital, é com essa galera toda aí fazendo e movimentando o futebol durante a semana, final de semana, é de tarde, de segunda a sexta, tem o sábado e tem também a noite. Meu amigo Carlos Magno, um grande abraço, meu querido, muito boa noite. E assim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando, eu sou Assis Araújo, eu daqui e você daí está no ar, nossa resenha esportiva deste dia, deste dia 20, 28, né? Dia 28 de setembro do ano de 2023, quinta-feira. E assim, vamos começar já o nosso super programa de esporte, pois a história do futebol amador é aqui comigo mesmo, Assis Araújo. Ok? Alguma objeção? Alguém contra? Não? Então, vamos seguir em frente, né? Muito bem, e assim, a gente vai levando para vocês todo o nosso futebol amador. O Wendel Ribeiro, um grande abraço, meu querido, de onde é que você está nos acompanhando? Qual é o mar e qual é a cidade? Ou quem sabe até o país também, né? Porque eu estou sabendo aí, né? Aqui no nosso relatório, na nossa pesquisa de visualização, nós estamos chegando até mesmo além, até no Reino Unido, a gente chega lá com esse movimentação do esporte, né? Com certeza são os nossos, não só maranhenses, como os brasileiros em geral, que estão nos outros lugares acompanhando, sentindo saudade, né? Quando escutam a gente falar aqui do bairro deles, né? Do bairro, da rua. Eu confesso a vocês que quando eu estava mesmo em São Paulo, que eu ouvia alguém dizer assim, Ê, bairro do Caratati, o São Lido do Maranhão, ah, vinha aquela saudade que me dava vontade de voltar para a minha terra. Mas, quando eu estava lá, né? Porque aí o tempo foi passando lá, terminei voltando para a minha terra querida, para a minha ilha bela, para a minha ilha famosa, São Luís do Maranhão, que completou esse ano 411 anos. Então, estamos de parabéns. Fala aí, aniversário. Fala aí, parabéns. Olha, eu quero dizer para vocês que nesse domingo agora, dia 1º, eu vou completar aí dois anos de... De... Dois anos de... Olha só, olha. Jornal Itaquibacanga. Jornal Itaquibacanga. Dois anos que eu levo para vocês toda essa informação do esporte amador. Não levo só aqui na nossa rádio web Espaço BFM, como também é estampado aqui no jornal toda semana a história do futebol amador aqui. São seis bairros. Por exemplo, nesta semana aqui nós temos aqui, Vila Luizão, R7 vence o Estudiante no Campeonato de Master. Lá, aqui na Cidade Operária, aqui no Conselho, Franelta atropela o Beira Mar no Master 50 aqui do Conselho. Lá no Santo Antônio, Guarani vence o Primo no Campeonato Especial do Santo Antônio. Lá no Anil, Maracajá vence o Saec no Campeonato Especial do Anil. Aí depois a gente fala também da arbitragem, né? Olha só, a galera também do árbitro, também tem o seu espaço aqui, o dono do apito. Pois é, e foi o Dida que deu show de bola, show de apito, né? Show de apito neste final de semana ali no Anil. E por último, Canto da Ilha, né? O grande campeão aí do campeonato aqui do... Aqui da Matinha, né? Onde conseguiu vencer o Borussia 1x0. Então, olha, são... São... Olha só pra vocês, é o São Paulo, né? Olha aí, São Paulo, São Paulo, grande campeão. Olha um pôster bonito aí pra vocês, principalmente para a Legião Tricolor, né? Para os tricolores são paulinos. Tá aqui, olha aí, ó. Tá, tá, é o anão aí que é pra vocês acompanhar, ok? Aí nós estamos levando tudo isso aí pra vocês, além de todas as informações. Então, vamos já. Vamos já falar aqui dos jogos que vão acontecer neste final de semana. Vamos começar aqui pelo quinto campeonato de futebol de campo aqui do Conselho da Cidade Operária, que é promovido aí pela coordenação de gerenciamento de esporte, que tem a coordenação aí do presidente, o grande Francisco Corrêa. E olha só, amanhã, dia 29, vai ter um jogão de bola. Tem TH e Colorado. Na realidade, é um jogo que... Deixa eu ver, o TH, o TH em sua última apresentação, pegou de 3x0 para a equipe do Franelto. Já a equipe do Colorado, na sua última apresentação, né? Última apresentação, o Colorado perdeu de 2x1 para a equipe do Fluminense. E olha que é um jogo que tem que brigar por classificação. Três pontos importantes nesse jogo. Está valendo, vamos dizer assim, praticamente um pulo, um degrau para a classificação aí desse campeonato 50, o melhor campeonato de futebol master aqui da Cidade Operária. Aqui de São Luís, que acontece aqui na Cidade Operária. E olha que não é eu que estou dizendo. Pesquisa já que eu já fiz. Todas as pessoas que eu converso, faço entrevista, ele diz que é o melhor campeonato na categoria 50, aqui da Cidade Operária. É aqui no Rosiana Sarney, estádio Rosiana Sarney, onde vocês podem acompanhar. Então, é comigo que eu sempre levo para vocês aí os plestos, informações. Está no nosso blog, está no nosso site, está no jornal. Está aqui nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Temos também aqui o Jornal Extra, temos o Jornal Itaquibatanga. Temos aqui a nossa rádio Web Espaço 1000 FM. É só baixar no aplicativo, né? Pois é. É só baixar no aplicativo. Tem também, olha, você também pode me acompanhar no nosso blog. O blog, então, você vai ver tanta notícia lá. Tem também o nosso site, que enquanto você escuta a rádio, enquanto você vai ouvindo a rádio, você vai acompanhando as notícias. Você vai lendo, revivendo. Desde 2010, desde 2010, aliás, eu acho que em outubro, né? Vamos ver a data também, que em outubro nós vamos completar ano. O nosso blog também vai fazer aniversário. Olha só. Então, nós temos aniversário de toda a nossa equipe. A nossa equipe, por exemplo, a nossa rádio Web Espaço 1000 FM vai fazer aniversário em outubro. O nosso blog vai fazer aniversário em outubro. Em outubro, a nossa participação no canal do YouTube também vai fazer aniversário. É, o Jornal de Tec Bacanga, onde também fazemos matéria, vai fazer aniversário. Rapaz, então, é muita, é uma jornada longa, né? Essa aí, desde 2006, eu venho fazendo isso aqui, eu levantei essa bandeira. É, já estou, será que já estou para me aposentar já, também? Será que já dá para mim descansar, né? Olha que durante esse tempo todinho, foi muitas matérias que eu fiz. Grande abraço, Dudu. Valeu, obrigado. Ronaldo Andrade, um grande abraço, meu querido. Boa noite. Então, eu acho que já está na hora também, já estou me aposentado, né? Porque, ó, desde 2006, eu já estou aposentado, claro. Mas, a minha aposentência já é do rádio. Mas, eu continuo no rádio, na nossa rádio Web Espaço 1000 FM, onde eu é que faço toda a programação. Inclusive, hoje eu fiz, ó, eu fiz o programa de jornalismo, fiz o programa de esporte, fiz o programa de Roberto Carlos. Vou concluir daqui a pouco, né? Que eu vou sair daqui, já vou terminar aí com o nosso programa de reggae também. E está vindo aí mais três super programas que eu vou fazer. O programa Pela Manhã, Bom Dia, Compadre, no Melhor do Forró Pé de Serra, na tradicionalíssima música brasileira. E depois, claro, vamos num momento mais calmo, vou fazer outro programa intitulado como O Mundo Maravilhoso da Orquestra. Ah, porque eu também sou apaixonado pelas orquestras. Esse que é o som tradicionalíssimo da música, da música mundial, né? Bom, então vamos continuar aqui. Então, olha só. Então, amanhã... Rapaz, não sei se eu vou nesse jogo. Eu não sei se a gente faz essa... Será que a gente vai amanhã, em vez da gente fazer o horário aqui do programa, eu acho que no horário do programa, que tal a gente ir pra lá amanhã, né? Fazer esses flashes de lá, né? A gente vai fazer o programa de lá. E aí, quem sabe a gente vai fazer o programa... O programa ao vivo. Já vamos fazer um programa aqui ao vivo. Vamos fazer diretamente do Estádio Azana Sanei, TH e Colorado. Vamos pensar nisso aí. Vamos pensar. Vamos ver se dá certo. Daqui até lá tem ainda um chão pra gente pensar. Aí, no domingo, continuando aí, abrindo já a quarta rodada, joga às oito horas Globo Azul e 19 de abril. E às dez horas tem Doce Pão e Lotus. Grandes jogos aí acontecem aqui no Estádio Rosiana Sanei, pelo Campeonato Cinco, então, promovido aí pelo Conselho Cultural e Comunitário aqui da Cidade Operária, que tem a coordenação aí do nosso querido presidente, o Francisco Correia. Então, é ele aí que está comandando esse grandiosíssimo campeonato, né? É um campeonato que vem realmente movimentando aí toda essa força do futebol aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. Olha, hoje que é dia 28, né? Olha, está acontecendo nesse exato momento? Já está acontecendo? Já deve estar com 12 minutos pelo horário aqui? Está acontecendo uma reunião ali na Associação Esporte Clube Esperança, comandado pelo nosso querido Louro, o Dilson Louro. Refere-se aí ao Campeonato Amador. Campeonato Amador, né? É uma reunião que ele está fazendo com a rapaziada toda, né? Valeu. Grande abraço ao meu amigo Louro. Valeu, Louro. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela sua participação também. Outro cara que sempre fica acreditando aqui no nosso trabalho. Olha, dia 30. Dia 30 aí tem o campeonato de futebol mais de rodada já especial aí pela Superliga de Futebol aí da Vila São Luís, na coordenação aí do presidente Gilson. No campo, lá no estádio Barão de Caxias ou Campo do Canarinho, como é conhecido. Joga às 15 horas, tem Asconfi Esperança e às 17 horas tem São Raimundo e Real Pecma. Olha, meu amigo Zeca, aí do Juventude, um grande abraço, muito boa noite. Muito bem. Então, aí, continuando aí a rodada dos jogos, vai ter aí, vamos dar uma chegada aqui também no interior. Olha, no interior aí começa, começa aí a grande final, é o futsal, não é isso? É, é o futsal lá de Cantanede. No ginásio Rosiana Sarney, lá na cidade de Cantanede, vai ter aí a grande final, seleção de Cantanede, recebendo o União de Miranda do Norte. Opa! Jogão de bola aí com a galera, hein? Rapaz, jogão, pode ter certeza, pode ter certeza. É a grande final, sim. É o campeonato Cantanede, mas é o campeonato de futsal, não é isso? É, Taça Cantanede e futsal. Exatamente isso. Um grande abraço a toda essa galera de Cantanede. Já faz um tempo que eu não vou em Cantanede, né? Cantanede e Pirapemos, já faz um tempão mesmo. Rapaz, será que ainda lembro ainda? Eu sei que a gente tinha uma ponte. Então, a ponte era toda de madeira. Eu não sei como é que está hoje. Não sei, já faz tanto tempo. Então, ela era a ponte. Aí, quando eu fui, eu me lembro que nós fomos no carro da aviação Timbira. É, da aviação Timbira. É, nem existe mais a aviação Timbira. Rapaz, aí tinha um motorista que ele pegou, ele vinha. E era costume que o pessoal dizia, eu fui, por coincidência, exatamente no horário dele. E o pessoal dizia assim, rapaz, esse cara aí, ele, ele, eu não sei, mas ele, nesse ônibus daí, ele passa nessa ponte, ele corre, ele não está nem aí. Eu digo, rapaz, aí eu olhei assim, aquela ponte, meu, eu digo, isso, nós vamos passar por aí, né? Mas tem que ir. É, o jeito é, vamos lá. Aí entramos dentro do carro, quando a gente se segura, rapaz, o motorista pegou esse carro, chega a ponte fazer assim, esse não era o carro que balançava, não era o carro que balançava, que balançava, era a ponte. A ponte chega a fazer assim, o carro ia e eu digo, rapaz, uma dessa aí, essa ponte ia terminar jogando esse carro lá no Ribanceira. Já era. Não sei como é que está hoje, eu acho que já deve ter melhorado, eu acredito, eu acredito que já deve estar bom. Tá, é uma cidade bonita, porque eu estou sabendo que lá está tendo várias competições, entre Cantanheide e Pirapemas, muitas equipes de Pirapemas e Cantanheide estão participando aí também da terceira Copa Maranhão, então quer dizer que o negócio está bom. Tá bom. É breve eu irei lá para visitar essa cidade, que eu gostei também da cidade de Cantanheide. Muito boa, Cantanheide, Pirapemas, Miranda do Norte, por onde eu já andei, dando uma voltinha, fazendo as minhas pesquisas e também divulgando, porque nessa época eu divulgava aí a literatura de Cordel, para quem ouviu falar, a literatura de Cordel, é uma das maiores obras literárias do mundo. Eu digo do mundo, porque é uma obra bem criativa, bem realista, é uma obra raiz dos grandes mestres que realmente escrevem e criam, que faz daquelas histórias maravilhosas, que caem na imaginação de cada um, que se transforma em algo fantástico. É a literatura de Cordel. Mas vamos de futebol. Vamos de futebol. Nós estamos aqui agora. É no futebol, sim. Vamos dar o nosso roteiro aqui no nosso futebol. Olha, tem um amistoso aí inédito que vai acontecer ali no campo. Vai acontecer ali. É o amigo da 19 contra a equipe do Vera Cruz. Olha, outra coisa. Eu ainda não... Queria mandar um grande abraço ao Diniz, que é o presidente do Departamento Autônomo do Desporto aqui do Departamento da Cidade Operária. Eu queria saber como é que ficou resolvida essa situação da rodada de domingo. Como é que vai ter? Essa galera toda aí da equipe da portuguesa, do Duguai. Como é que tá aí? Como é que ficou mesmo? Quem é que vai jogar no dia 30? No sábado agora? Como é que tá a rodada? Porque eu sei que houve aí uma... Houve uma mudança de horário. Depois mudaram. Depois não era mais. Depois era isso. E depois era aquilo. E depois eu não vou mais. E ficou nisso e ninguém sabe. Bom, eu não sei particularmente quem é que vai jogar nesse sábado ainda. Tem a tabela? Tem. Mas a tabela ainda não tá ainda dizendo o que realmente é. Vai ser cumprido, né? Então eu queria saber assim do Diniz. Vou até começar com ele amanhã pra saber quem realmente vai jogar no sábado. Quem é quem? O jogo das 16h e o jogo das 18h. Tem um marcado pra 19h que seria Duguai e portuguesa, se eu não me engano. É, parece que é o Eção Cristóvão. Então esse jogo aí, inclusive, parece que foi mudado o horário dele. Não tenho certeza não. Mas eu vi o comentário. Então eu queria saber qual o horário. Então por enquanto vai ficar paradinho aí no tempo pra depois eu saber quem é quem. Tá? Quem? Olha, a Copa BR, sábado agora. Não, só dia 7 de outubro. Já vai começar aí as quartas de finais. É, as quartas de finais. Onde tem? Onde no dia 7 tem Pindaré e Tufilândia. E às 16h tem Newton Belo e a cidade de Jum. Só que aí não tá definido o campo, o local. Provavelmente vai ser na cidade de qual o time é o mando de campo. Por exemplo, Pindaré. Pindaré recebe Tufilândia. Na cidade de Newton Belo recebe a cidade de Jum. E no dia 14 é a segunda rodada aí também das quartas de final. Onde também tem Santa Luzia do Paruá. Jogo das 16h contra a cidade de Bom Jardim. Aí o outro às 16h também tem Turiaçu com o presidente Médio. Pra saber então quem é quem pra receber e quem vai jogar aí nesses dias. Bacana? Muito bem. Então nós estamos aqui para as notícias do esporte. E o único jogo amador que vai ter ali na Vila São Luís. Dia 1º vai ser Canarinho e Afasca. Jogo que vai acontecer às 16h. Grande abraço ao meu amigo Gilson. Ele aí que comanda esse grandiosíssimo campeonato. Depois que ele assumiu a presidência aí do Departamento Autônomo Desporto da Vila São Luís. Com certeza está na expectativa de fazer ali um grande trabalho. É o que esperam os torcedores. Os desportistas locais. É que ele realmente faça um grande trabalho. Olha, mais um amistoso. Esse vai ser lá na Arena Maruá. Em Pedrinhas. Pois é, lá em Pedrinhas. Mas em Pedrinhas tinha um departamento de esporte. Não tinha? Mas eu acho que eu nunca mais ouviu falar. Então, na Arena Muraí, em Pedrinhas. Vai ter um jogão de bola. Vai ser... McMaster contra a equipe do Auto Esporte. Muito bem. Jogão, hein? Com certeza. É jogão de bola. Bom, é... A galera toda de Coelho Neto aqui, né? O Grêmio... Olha só. Olha essa nota aqui que estão me mandando aqui. Vamos lá. Nota de repúdio. Então, vamos lá. É lá de Coelho Neto, né? Olha, o Grêmio Atlético Coelho Netense. Vem por meio desta nota que eles estão me dando aqui. Repudiar veementemente a atitude da mesa jogadora da Liga Coelho Netense de Futebol. Em aceitar um pedido de anulação de cartão vermelho favorecido assim à equipe do Juventude em jogar a final do Municipal com um jogador expulso. Falta ocorrido pela semifinal da competição. Segundo eles, destaca também que em todo o nosso histórico de competições eles nunca tinham visto tal fato acontecer aqui e nem no futebol nacional e internacional. Como é que é a história aí? Ah, quer dizer que teve um cartão vermelho. O cara deu um cartão vermelho. Tá? Que foi favorecendo uma equipe. Equipe adversária. E depois a mesa jogadora resolveu tirar o cartão vermelho. Rapaz. Deixa que eles mesmos resolvem esses problemas aí. Deixem problemas com eles. Vamos lá galera. Vocês que fazem o esporte aí. Vocês que comandam e organizam. Vamos ver aí como é que a gente é de nista melhor para que a coisa não corra para um rumo meio estranho dentro do futebol. Olha, neste final de semana vai começar aí a semifinal do quinto campeonato da Aurora. Sim, da Aurora. Comandado aí pelo nosso querido Marinho. É o campeonato que é o quinto campeonato de futebol amador da Aurora. Vai acontecer ali no campo do Botafogo. Onde no sábado, primeiro jogo, tem Barcas e Laranja. E no domingo, o outro jogo, tem Unidos BCL contra o Palmeiras. Então, quem será que está na final? Eu acho que nessa final... Bota na agenda aí. Se a gente não tiver um compromisso já marcado, a gente talvez vá nesse jogo. Meu amigo, Jessé Barbosa, um grande abraço meu querido. Muito boa noite. Então, vamos ver se a gente vai. Tem Barcas e Laranja, Unidos BCL. Bom, vamos falar agora aqui do campo... Lá da Matinha. Na Matinha, depois que terminou aí o campeonato Master, o time do... A equipe do... Do canto da ilha foi o grande campeão. Agora, as atenções voltam para o campeonato especial, que tem a nona rodada neste domingo. Onde, no campo do canto da ilha, joga... Às 8 horas, tem Real Tropical e CSKA. Às 14 horas, R16 e Maranhãozinho. E às 16 horas, GDCA e Maranhãozinho pelos quadros 1 e 2. Lá no campo do São Jorge, às 8 horas, tem Aston Villa e Resenha. Às 10 horas, joga Vila Sarney Filho contra Esperança. E às 14 horas, tem Vila Real e Getafe pelo quadro 2. E às 16 horas, tem Vila Real e Getafe pelo quadro 1. Muito bem. É bacana, né? Vamos falar agora aqui da Vila Sarney. Olha, a Vila Sarney já começa a se afunilar com os grandes times, os caracão de bola aí, mostrando grande futebol, grande competência aí do seu Francisco em dirigir esse grandiosíssimo campeonato aí na Vila Sarney. Olha que não é muito fácil dirigir um campeonato desse aí, não. Mas, mas tá, tá aqui tá. Já tá chegando já a sua fase já decisiva. Então, vamos lá. Às oitavas de final, segunda rodada, neste final de semana ali no campo do Pelado, no Residencial 2000, Vila Maracujá. Joga às 9h30, tem Espartano e Cachorro Louco. E às 15h30, tem Guará e São Cristóvão. No campo de São Cristóvão, lá na Vila do Estreal, às 9h30. Joga Cruzador da Ilha contra a equipe do Palmeiras. E às 15h30, tem PSG da Vila contra a equipe do Auto Esporte. Quero mandar aqui um grande abraço a meu amigo Joãozinho. Joãozinho aí, Joãozinho Maracanã, que é o presidente do time do Cruzador da Ilha. A última rodada classificou 4, já para as quartas de final aí do campeonato lá da Vila Sarney. Onde o Campinense venceu por 2x0 a equipe do Federacion. Tá classificado o Campinense. O Havaí venceu por 2x1 a equipe do Juventude. Tá classificado o Havaí. No outro jogo, o americano empatou e 1x1 com o Atlético Maracanã. Resultado que deu ao americano a classificação porque jogava pelo empate. Menino da Vila 4, Curitiba 1. O menino da Vila está classificado. Muito bem. Na Vila Luizão, neste final de semana. Olha só, quero mandar aqui um grande abraço a meu amigo Luiz Carlos, na Vila Luizão. O Sr. Francisco José, na Vila Sarney. Tem também o Jamil Dabrô da Matinha. O Sr. Francisco Correia, aqui no Conselho da Cidade Operária. Meu amigo Zé Grandão, ali no bairro de Santo Antônio. O Santana e o Ronaldo, também no bairro de Santo Antônio. Carlos Magno, lá do Anil. Meu amigo Serpa, ali no bairro do Olho d'Água. O Nestor, ali no Recanto Fialha. Meu amigo Barros, lá no Cruzeiro de Santa Bárbara. Isso, muito bem. Valeu. Obrigado a toda essa turma boa que está nos acompanhando. Também um grande abraço ao Pedrinho e Andréia, aqui na Unidade 201 da Cidade Operária. A Andressa também, né? Bonito casal, né? Pedrinho e Andréia aí. Bacana. Parabéns. Que Deus abençoe vocês sempre. Também quero mandar um grande abraço ao Barroã. Tem um Barroã que está na Unidade 203 daqui da Cidade Operária. Pois é. Então, essa turma boa aí. Um grande abraço. Valeu pela participação e sempre está nos acompanhando. Bom, olha. Na Vila Luizão, desde o final de semana, sábado, pelo Campeonato de Março, no Campo do Nápoles, vai jogar às 14 horas, tem Desportivo Real Esporte, às 16 horas, Goiás e CP. No Campeonato Especial, já no domingo, tem oito jogos, onde no Campo do Nápoles, às 8 horas, Unidos e Juventude, às 10 horas, Nápoles e Galácticos, às 14 horas, Vila Real e Havaí, às 16 horas, Guarani e Base, no Campo do Santa Rosa, às 8 horas, tem Intermissão e Olho d'Água, às 10 horas, Goiás e Cachorro Louco, às 14 horas, Abençoado e Balança Rede, às 16 horas, tem Internacional e Sem Limite. No Internacional, eu quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Sérgio, inclusive mandou uma foto aqui, mandou uma foto bacana aqui do time do Internacional. É, nós vamos botar sim, vamos já fazer uma matéria com o time do Internacional, pela qual o nosso amigo Sérgio manda aqui para nós, tá? Muito bem, eu quero agradecer sempre essa participação, sempre a galera toda está aqui também nos acompanhando, tá? Então, valeu. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, que sempre está nos acompanhando. É, a primeira Copa Quarentão da Ilha, nosso amigo Marcel Gonçalves ainda não me deu quem vai jogar neste final de semana, eu já pedi para ele aí, para saber quem é que vai jogar, até agora ele não me disse. O Campeonato Metropolitano, neste final de semana, vai ter dois jogos, que acontecem ali no campo do Palmeiras, onde às 8h15 o Real Madrid enfrenta a equipe do Raízes A e às 10h15 tem Barras 89 contra o veterano da Raposa. Lembrando que neste final de semana a equipe do Botafogo empatou em 1x1 com o Nascente, aí pelo Campeonato Anilense. Depois, a equipe do Maracajá venceu por 2x0 a equipe do Saec, lá no Barreto. Lá no Barreto, neste final de semana, sábado, vai ter o seguinte jogo na Arena Barreto. Vai jogar às 14h, Beck e veterano do Barreto. E às 16h tem Viracopo e Juventus. Muito bem. Bacana. Então, é isso aí. Bom, meus amigos, o que eu tinha para falar para vocês de esporte amador era tudo isso aí. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma boa noite. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos no nosso canal de esporte no YouTube, no Instagram e também no Facebook, que eu quero levar a todos vocês. Só que amanhã, né, já falei ainda há pouco. Eu acho que nós vamos fazer diretamente ali do estádio Rosena Sarney, né? É, porque lá vai ter um jogo, TH e Colorado. Eu acho que nós vamos acompanhar esse jogo aí, né? Então, tá bom. Não tá nada, não tá nada decidido ainda. Vamos só planejar aqui, ver se dá certo. Então, meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por todos vocês estarem me acompanhando nesse momento. Esses 30 minutos que vocês dedicaram para acompanhar aqui a nossa programação. Agora, eu vou sair daqui, mas já vou direto aqui para a Rádio Web Espaço Mil, que é aqui do lado. E já vou fazer logo o nosso programa, concluir o nosso programa de régua. Tem? Ok? Então, a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos aqui em mais uma edição da nossa resenha de esportivo. Valeu, Arthur. Arthur entrou agora aqui no canal. Mas a gente, então, vai agradecer a participação dele. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos em mais uma edição da nossa resenha de esportivo. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã. Valeu, boa noite a todos.